Aumenta o som do rádio, vamos juntos se alegrar Hoje é dia de festa, vamos comemorar O ano novo tá chegando Vamos agradecer por tudo que Deus já fez E ainda vai fazer É a banda Gratidão Desejando um feliz ano novo a todos vocês Abre os águas lá no grupo da família Chama todo mundo e vamos comemorar Aqui na rádio, o autor tá desejando Um feliz ano novo, é só sintonizar Chama os amigos, a galera da igreja E também não esqueça de ajudar quem precisar Entrega a Deus, sua vida e seus planos Também um novo ano que breve vai começar Aumenta o som do rádio, vamos juntos se alegrar Hoje é dia de festa, vamos comemorar O ano novo tá chegando Vamos agradecer por tudo que Deus já fez E ainda vai fazer Abre os águas lá no grupo da família Chama todo mundo e vamos comemorar Aqui na rádio, o autor tá desejando Um feliz ano novo, é só sintonizar Chama os amigos, a galera da igreja E também não esqueça de ajudar quem precisar Entrega a Deus, sua vida e seus planos Também um novo ano que breve vai começar É um momento som do rádio, vamos juntos se alegrar Hoje é dia de festa, vamos comemorar O ano novo tá chegando Vamos agradecer por tudo que Deus já fez E ainda vai fazer Aumenta o som do rádio Aumenta o som do rádio